Meu nome é Silvia, eu sou professora da Rede Básica e Pública de Ensino aqui do Estado de São Paulo e também faço pesquisa na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Minha área de pesquisa é Educação e Ciências Sociais, mais precisamente a área das políticas públicas. Meu projeto tenta compreender qual é o tipo de sujeito que vem sendo criado, principalmente a partir das novas políticas de educação aqui do Estado de São Paulo, com a inserção do componente Projeto de Vida para toda a rede pública. Eu sou Uricamp, eu marcho virtualmente pela ciência nesse dia 7.